É pessoal, como eu sempre falo pra vocês, quem lacra não lucra. E hoje vocês vão ver isso acontecer na prática. Olha só, essas duas trans aqui decidiram criar uma loja colaborativa empoderada trans. E essa suposta loja colaborativa, além de vender produto pra todas as pessoas, também vende produto específico para pessoas trans. Talvez nesse momento você esteja se perguntando, tá bom Daniel, mas o que seria uma loja colaborativa? Uma loja colaborativa seria tipo uma loja de marketplace, onde você tem um centro comercial dentro de uma empresa grande e você consegue colocar outras lojas ali dentro pra poder vender para as pessoas. Ou seja, você monta uma empresa gigantesca e dentro dessa empresa você consegue colocar outras lojas. Só que no caso dessas duas aqui, elas montaram essa loja pra que pessoas trans pudessem trabalhar, pudessem produzir, pudessem vender os seus produtos. E é claro, com todo aquele argumento de representatividade que a gente já conhece, da lacração, que você tá cansado de ver. Que merda, né? É como eu sempre falo aqui no canal e eu deixo bem claro, independente do sexo da pessoa, independente da opção sexual da pessoa, cada um tem o direito de viver como quiser, cada um tem o direito de fazer o que quiser da sua vida, é claro, desde que não interfira na vida do outro, né? Do próximo. Só que eu acho muito irônico essas pessoas que falam que são discriminadas, que falam que alguns setores da sociedade fazem uma segregação com eles. Eu acho muito estranho que na primeira oportunidade que essas pessoas têm de empreender, o que elas fazem? Elas fazem justamente o que elas estão falando que as pessoas fazem com elas. Que é o quê? Separa as pessoas por sexo, separa as pessoas por opção sexual. É só você pensar um pouquinho. Se eu ou você criássemos uma loja com o mesmo conceito que elas criaram, olha só o nome da loja, Translúdica. Só imagina você criar uma loja hoje com o nome Heterolúdica. Aí, fodeu. No outro dia, você estaria preso jogando baralho na cadeia. Ou apenas pegando no baralho, se é que você me entende. Com certeza. Então eu acho bem irônico que essas pessoas vão nesse programa aqui, buscar um sócio, buscar dinheiro de outras pessoas, sempre com esse argumento que sofre segregação, que sofre separação das pessoas por causa da sua opção sexual. Mas na primeira oportunidade, o que eles fazem? A mesma coisa que eles estão reclamando que fazem com eles. E aí, é claro, né? O Caíto, o dono da Chili Beans, tentou pagar o pedágio da lacração. A Cris Arcangeli também tentou pagar o pedágio da lacração. E a Camila também pagou o pedágio da lacração. E vocês vão ver nesse vídeo aqui o que eu estou falando. Só que no final desse vídeo aqui, eu vou mostrar pra vocês que não adianta você criar um empreendimento em cima de representatividade, em cima de lacração, em cima de mimimi, porque uma hora ou outra vai dar merda. Essa frase de quem lacra não lucra, ela nunca foi tão certa. E vocês vão entender o que eu estou falando no final desse vídeo aqui, por isso você tem que ficar até o final do vídeo pra você entender direitinho o que eu estou falando. E não se esquece de se inscrever no canal e me seguir no meu Instagram também, tá? Daniel Varenga Pro Tour, é muito importante. Lá você vê essa carinha aqui, ó, de príncipe inglês. Eu me li... Isso aí, vamos lá. O Caíto já pagando o pau, já pagando o pedágio dele pra lacração, né? Olha só, ele já em cima do sofá, de pé em cima do sofá. Vamos lá. Olá, tubarões. Meu nome é Fernanda, sou uma mulher transexual, ao lado do meu sócio, Guterville, que é a gênero. Eu pesquisei aqui uma pessoa a gênero, é uma pessoa que não se identifica com nenhum dos sexos, nem como mulher, nem como homem. Agora, não me pergunte como que essa pessoa se identifica quando vai no médico, quando vai no hotel, ou quando tem que falar, né, sobre o seu sexo, que eu não faço ideia. Fundei, em outubro de 2018, a Translúdica, a primeira plataforma comercial feita por pessoas trans do Brasil. Vocês sabiam que o Brasil é o país que mais mata transgêneros e transexuais no mundo? Já começou a lacração, né? Engraçado, é que esses dados que eles usam pra falar que no Brasil, a cada 48 horas, um trans é assassinado, esses dados vêm do ANTRA, que é Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. Até tem um jornal de esquerda que eu achei, que usa a mesma frase que o trans usou pra poder argumentar e usar esses dados do ANTRA. Olha só isso aqui, ó, a cada 48 horas, uma pessoa transexual, o travesti, é assassinada no Brasil. E esses dados vêm de onde, meu querido? Olha só isso aqui, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, ANTRA, divulgou. Ou seja, não são dados do IPEA, Instituto de Pesquisa, não são dados do Sinesp, que é o Sistema Nacional de Segurança Pública do Brasil. Ou seja, esses dados que estão sendo usados pra poder falar essa frase, não são dados que tem como a gente pegar e confrontar com dados oficiais. Como que foi feita essa contabilidade? Como que foi feita essa pesquisa? É claro que se for dados reais mesmo, se confrontar com a realidade, é um absurdo. E isso não tem que acontecer, não pode acontecer. Mas quando você pega dados do IPEA e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e você confronta com esse tipo de matéria aqui, olha só, 62 jovens foram assassinados por dia, tô falando por dia, que tá aqui na matéria, em 2022. Quando você pega dados como esse aqui, você vê que a gente não tem que se preocupar só com grupo de pessoas, a gente tem que se preocupar com o ser humano. Olha só, isso aqui são dados do IPEA, 62 jovens foram assassinados por dia em 2022. Faz as contas, quanto que isso não dá por ano? Deu pra entender o porquê que eu tô falando que a gente não tem que lutar só pra proteger um grupo, e sim toda a sociedade? Porque uma pessoa chega em um programa como esse e fala dados, como ele falou, é claro que a pessoa vai ficar assustada. Até porque ela não tem esses outros dados aqui que eu acabei de falar pra vocês. Mas os dados são usados pra quê? Pra poder militar, pra poder causar espanto, pras pessoas ficarem apavoradas. Só que quando eu mostro outros dados que confrontam com essa realidade, a gente vê que a realidade é totalmente diferente, né? E a expectativa de vida de uma pessoa trans no Brasil é de 35 anos, enquanto a média da população é de 75. E 90% das travestis e transexuais se encontram na prostituição, a única forma de emprego. E por isso eu tive muita dificuldade em conseguir um emprego e terminar minha faculdade em 2010. Quando eu assumi minha verdadeira essência, as portas do mercado de trabalho se fecharam para mim. Foi quando eu conheci meu sócio. E juntos pensamos em criar uma loja colaborativa, não só para nós dois ganharmos dinheiro, mas para impactar a vida de outras pessoas trans e incentivá-las a se tornarem empreendedoras como nós. Nós viemos aqui em busca de 100 mil reais por 10% da nossa empresa. Então agora nós vamos mostrar alguns dos nossos produtos que nós mesmos fizemos com a nossa marca. A Alina está usando um bode da Translutica, o que deixa ela mais confortável na passarela. Vai dando a opinião de vocês aqui embaixo, hein, pessoal? O que vocês estão achando dos produtos? Vai dando a opinião de vocês. A Alina é das muitas mulheres trans que são contempladas pelos produtos da Translutica. Leonardo Perisato ainda não realizou o procedimento de mastectomia. E por isso, o uso do binder é essencial. O binder é uma faixa que comprime os seios, diminuindo a disforia de gênero e deixando ele mais confortável no dia a dia. Leonardo é dos muitos homens trans contemplados com os nossos produtos da Translutica. A Translutica atua em duas pontas. Uma delas são os produtos desenvolvidos pelos nossos colaboradores trans para todos os públicos e o outro segmento são produtos específicos para a população trans, sendo hoje a única loja física no Brasil com esse intuito. E agora a gente vai dar um presente para vocês. Esse é um dos produtos que nós vendemos na nossa loja. Falas de representatividade. Cada fala tem um significado no linguajar. A cué é dinheiro. A cuenda é para você observar alguma coisa. A cué é mulher. Mulher. Não queiram. Vai comentando aí, pessoal, se vocês comprariam esses produtos. Uma gira quando a gente quer muito, então não queira. E deusa é você, uma deusa. É deusa, velho. Sabe por que eu fiquei de pé? Para alertar e fortalecer essa causa de vocês. Agora ele vai pagar o pedágio, né? Olha só. Há 21 anos atrás... Vai chorar. Vai chorar. Eu abri uma empresa e eu não tive preconceito com ninguém. Eu tenho na minha rede hoje mais de 25 trans trabalhando. Ele tem mais de 800 lojas, mais de mil funcionários e só tem 20 e poucos trans trabalhando. E ele ainda fala como se fosse muito? Tá de sacanagem, né? Eu nunca, nunca julguei ninguém. Eu julgo a pessoa pelo profissional. Esse ano a gente vai exercitar a diversidade. Então, sem querer, eu fui subir aqui e no meio do caminho eu fui descobrir por quê. Porque eu queria fortalecer a causa de vocês, que eu ajudo a defender há 21 anos. Eu queria agradecer vocês serem corajosos. Ele falou corajosos? Ele falou no masculino e não no feminino? Dançou, meu querido. Agora você já está cancelado. Agora, antes da gente continuar vendo o vídeo, eu quero dividir uma coisa com vocês que me deixa muito sensibilizado, muito tocado. E esse é um dos motivos que me fazem estar aqui todos os dias com vocês. Olha só a mudança de vida que eu pude proporcionar para o Lucas através do método que eu criei e que eu falo aqui todas as vezes no canal. Rapaz, eu estou tão orgulhoso com a minha nova profissão no digital. Isso mesmo, minha nova profissão. Agora eu não pretendo fazer outra coisa além disso. Não foi fácil, mas batalhei e esse foi o resultado em apenas um mês de trabalho. Sou muito grato a você por ter me apresentado tudo isso. E hoje, quanto mais me dedico, mais eu cresço. Abraço. Vê se um negócio desse não é de emocionar qualquer um. Olha só quanto que o Lucas fez em um mês. 1.751 dólares. Sabe quanto que isso dá convertido para real aqui no Brasil? Mais de 9.400 reais. Isso em um mês. É o que eu falo, pessoal. Qualquer pessoa, aplicando o meu método da forma correta, está se dedicando, se esforçando de verdade, qualquer pessoa tem a possibilidade de fazer valores como o Lucas está fazendo. Eu já mostrei aqui diversos e diversos alunos que com um mês aplicando o meu método, já estão conseguindo faturar mais de 5 mil reais no mês. Eu não mostrei um só, não. Eu já mostrei vários e vários exemplos aqui de pessoas que estão mudando de vida. E por que todas essas pessoas que estão aplicando o meu método estão conseguindo fazer esses valores de forma tão consistente mês após mês? Porque é um método desenvolvido por uma pessoa, no caso eu, que tem experiência no mercado. Você não está pegando o método de um aventureiro. E nesse caso, a experiência conta muito. Como eu já falei para vocês, eu já morei num quartinho 3x3, em uma favelinha. Eu consegui mudar a minha realidade através desse método. E hoje eu moro em um dos lugares mais conceituados do mundo. E me mantenho nesse patamar, nessa condição, há anos, através desse método. Ou seja, eu não sou um aventureiro. Eu sei do que eu estou falando aqui para vocês. Por isso, eu sempre reafirmo. Qualquer pessoa, independente da sua idade, independente da sua escolaridade, que aplicar o meu método, que tiver empenho, tiver dedicação, seguir tudo que eu falo, tudo direitinho, tem a possibilidade de mudar de vida, assim como os alunos que já estão aplicando. Então, se você quer mudar de vida, assim como o Lucas, assim como vários outros alunos que já estão mudando de vida, faz o seguinte. Clica no primeiro link da descrição. Você vai diretamente para o meu WhatsApp particular. Eu mesmo vou atender você. Vou explicar como o meu método funciona. Como que você vai aplicar aí na sua casa. Eu vou te dar um presente, eu vou te dar um treinamento gratuito, onde você já vai poder começar a aplicar e poder ver como que você vai mudar a sua vida financeira. Eu vou pegar na sua mão e eu vou te ajudar a mudar de vida. Agora, você vai ter a vida que você merece de verdade. E não aquela vida que te impuseram, onde você não teve oportunidade de mudança, oportunidade de crescimento e oportunidade de alcançar os seus sonhos. Agora, você vai ter a vida que você merece. clica agora no primeiro link da descrição, que eu estou te esperando no meu WhatsApp. Eu não estou aqui para poder brincar. Eu estou aqui para poder mudar a sua vida financeira, assim como eu mudei a minha. E virem aqui defender essa causa que o Brasil e o mundo precisam ver. Qual é a ideia? Qual é o plano de negócio? Pelo dinheiro que nós viemos buscar aqui, a gente quer atender a demanda das pessoas trans do Brasil todo que nos procuram, através das redes sociais, dizendo que como gostaria de uma iniciativa como a Translúdica na sua cidade... Desculpa, vocês querem vender o modelo de negócio? O modelo de negócio e a marca também, que produz esses produtos segmentados. A marca com o modelo de negócio, que é exatamente o que vocês fazem aqui, vocês querem levar isso para outras cidades, outros estados estarem fazendo igual. É isso? Sim, exatamente isso. Então, continua só para ficar bem claro para a gente. Nesse caminho é a criação do Marketplace. O segundo passo nessa direção é o marketing, para ficar mais conhecido para os consumidores trans e ficar mais visível. E, por fim, o investimento no nosso espaço físico. Mas com 100 mil você consegue fazer isso? Escalonamos e a gente não precisa de um espaço tão grande para fazer isso. Contem um pouco por que vocês chegaram nesse negócio. É o meu primeiro emprego físico. CLT foi aos 27 anos e foi na Galeria Ouro Fino. E no percurso eu sempre passava por uma loja colaborativa e pela rua onde as travestis se prostituem. E nesse trajeto, durante um ano, passando por esse percurso, eu pensei, por que não montar uma loja colaborativa onde essas pessoas pudessem produzir o seu trabalho e ao mesmo tempo encontrar os itens que tanto necessitam? A Translutica é uma plataforma física, nós temos um e-commerce, tá? Mas é loja ou é só um... São pontos de vendas. A gente leva o colaborativo para dentro do colaborativo. Ah, então você põe um corner dentro de uma loja que você existe. Exatamente. Porque a gente... São pontos de venda de fácil acesso também ou para que as pessoas conheçam a marca. Cada colaborador, ele produz o seu produto, né? Nós temos um colaborador que faz artesanato, nós temos autores e autoras, nós temos pessoas que produzem pochetes. Então são diversos segmentos. É como se fosse uma feira, né? Gift Shop, né? A pessoa encontra diversas coisas ali para presente, feito pelas pessoas trans. São quantos itens o mix todo? São mais de 15 itens. 15 itens. A gente tem. O que mais gira? O que mais acontece? Ó, se a gente fala de uma sociedade, de uma comunidade que não tem empregabilidade, então a gente fala que não tem poder de compra. Exato. Então 80% dos nossos clientes ainda são cisgêneros. Não são as pessoas trans que ainda fomentam a nossa loja, porque é uma condição histórica e social. Quem fomenta a nossa loja são os clientes cisgêneros que compram os produtos dessas pessoas trans. Ah, entendi. Através da história. Eu acho que tem um negócio de falar o que é o cisgênero. Cigênero é uma pessoa que nasce e se identifica com o seu próprio gênero. Vocês todos são cisgêneros. Eu precisava saber um pouquinho do faturamento e se vocês já têm algum lucro. Olha, a gente tem um faturamento, sim. Durante esses cinco meses, nós chegamos a mais de R$35 mil. Agora bugou minha cabeça. Como que o negócio que está mal faturando R$35 mil em cinco meses, a gente não sabe nem se é de lucro, né? Porque às vezes nesse montante pode ter valor de produto, valor de imposto, valor de um monte de coisa. A gente não sabe nem se é de lucro. Como que eles pedem R$100 mil por 10% da empresa? Se eles estão pedindo R$100 mil por 10%, o valor da empresa é R$1 milhão. É só você pensar. R$10%, R$100 mil, R$100% o milhão. Viajaram para Marte, né? Uma empresa que não está nem faturando, praticamente, eles colocaram esse valor na empresa. Pelo amor de Deus. É, não em Marte. Vocês vivem desse negócio? A gente sobrevive. Mas a gente vai viver disso. Se fosse qualquer outra empresa que tivesse ido no Shark Tank e tivesse dado esses valores, tanto o valor da empresa quanto o valor de porcentagem, nenhum deles iria fechar. Nenhum deles iria fechar. Eu acho que vocês têm um negócio que ele é mais uma causa. E como eu não consigo me ver engajado e talvez agregando, então, por esse motivo, eu já queria me posicionar dizendo que eu estou fora. E o ruim, com o semi-exato, não funcionou a representatividade. Tem algum motivo que vocês estão focando, concentrando só nesse público para a venda? Não, não é só nesse público. Ou eu entendi errado? É, talvez você tenha entendido um pouco. Vou te explicar como funciona. Você está aberto para vender? Não é uma loja focada apenas para pessoas trans. É feito por pessoas trans. Experimenta você criar uma loja hoje e falar que a sua loja é feita de pessoas héteros. Você vai ver o problema que você vai arranjar. É só falar isso aqui que ele falou que você vai ver o problema. Para todos os públicos. É, mas eles chegaram a falar que tinha um segmento só para pessoas trans. Deve ser por isso que embolou a cabeça dele. Olha só. E o outro segmento são produtos específicos para a população trans. Sendo hoje a única loja física no Brasil com esse intuito. Por isso que embolou a cabeça dele. Entendeu? Então, tem sentido ele ter perguntado isso. O negócio de vocês está baseado de uma forma que eu até acho interessante. Que é e-commerce e também loja física. Gosto dessa tese de vocês que eu faço isso na minha empresa. Quer dizer... Ô, Caíto. Está de sacanagem. Você vai investir no negócio porque é simpático? Porque é bacana? Já foram negócios muito mais simpáticos e muito mais bacana no Shark Tank. Mas com esses valores errados, de valor eixo, né? Que é o valor da empresa. Com esse tipo de porcentagem que vocês não fecharam. Não é porque eu tenho... Não é porque eu tenho o e-commerce eu não devo ter loja física. Tem essa pessoa que quer na hora. Você topa? Então, eu gosto de tudo isso. Mas o negócio para mim é um pouco pequeno demais. Porque eu não vejo uma necessidade de escalar. E por esse motivo eu estou fora. Nós estamos fazendo uma combinação eu e o Caíto aqui. A gente queria fazer uma proposta para vocês. Opa! Vamos ver a proposta, hein? A gente quer dividir 5x5, né? E a gente vai dar 50x50 pela causa. Ué, você vai investir porque é um negócio rentável ou pela causa? Por algumas coisas que eu achei muito interessante. Primeiro, vocês... Ele vai investir porque ele achou muito interessante. Que merda, né? E conectarem esses artistas. E darem oportunidade para vender a arte desses artistas. É muito importante. Então, a proposta é o seguinte. A gente não quer mudar percentual. A gente quer 5x5. A Cris entra com 5, entra com 5. E a gente ajuda a causa de vocês. E a gente ajuda a criar mais oportunidade de negócios. Bom, eu tenho uma proposta. Opa! Mais uma proposta, hein? Quem diria que um negócio que rende 35 mil reais em 5 meses seria tão rentável e tão procurado, não? Eu acho que as pessoas precisam cada vez mais entender que a gente faz parte de um todo e não só do nosso umbigo, tá? Então, a minha proposta seria os mesmos 100 mil por 10%. Só que assim, eu tenho uma única condição. Eu gostaria muito que dentro desses 100 mil vocês colocassem um plano de capacitação para as pessoas, para os transgêneros. Eu acho que não deu tempo de a gente fazer isso, né? Recentemente, o coletivo Transsobre um curso de vendas e nós vamos oferecer um estágio dentro da nossa loja para essas pessoas. Pode dar um minutinho para a gente pensar? Claro! Ai! E agora? Muito difícil, não? Deve ser. Nossa Senhora, meu! Eu já vi cada cena, eu já colhi cada... Nossa Senhora! Deve ser muito difícil. Eu prefiro a Camila, mas eu acho que os dois são mais interessantes. Então, desde o começo, eu acreditei que seria ela. Sabe qual é o mais maluco disso? A parada gay brasileira é uma das maiores do mundo e ninguém consegue ganhar dinheiro com esse público. É muito louco. Deve ser porque lacração não é sinônimo de negócio bem sucedido ou de empreendimento, né? Tá bom. Mas calma. Então, Tubarões, primeiro de tudo, gostaria de agradecer a todos vocês. Gostaria de pedir uma última coisa para vocês, para todos. Contratem pessoas trans nas suas empresas. Isso é muito importante. Não precisa me pedir isso. Eu estou muito feliz com o trabalho que você realiza com as pessoas trans. Eu acho muito importante continuar sem Cris, maravilhosa deusa. Mas a gente vai ficar com a Camila dela. Tá bom. Eu vou botar o meu bonezinho. E isso aqui é seu. E essa maneira é pra dizer que você apoia a nossa casa. Calma que não acabou, hein? Eu ainda vou mostrar mais coisas aqui no final desse vídeo. Obrigado. Obrigado a todos vocês, gente. Obrigada. Ó, mesmo vocês não terem me escolhido, eu queria fazer uma doação para a causa de vocês de R$25.000. Ó, que isso aí? Pra já começar essa parceria junto aí. E aí, pessoal? Olha só como é que são as coisas. Esse programa que eu acabei de mostrar para vocês, ele tem 4 anos de exibição. Vocês podem ver aqui, ó. 4 anos. E aí, eu pensei o seguinte. Vou pesquisar, né? Para ver se essa loja com esse investimento, ver se essa loja, ela cresceu, ela rendeu frutos, ela começou a faturar mais de R$35.000 durante 5 meses. E adivinha só. Eu entrei no Instagram deles e a última postagem deles é de 8 de março de 2022. Porra. Nós estamos em 2024. Já estamos no meio do ano, em 2024. A última postagem deles sobre contratação que eles postaram foi em 27 de janeiro de 2022. E você olha a postagem, né? Olha só, eles só contratavam pessoas trans. Você imagina você postar um negócio desse aqui no seu Instagram e falar assim, só contrato pessoas hétero. Faz aí no seu Instagram para você ver a mágica acontecer. Aí você vem aqui, ó. Aqui em cima na bio deles. E você clica para poder ir para a loja deles. Olha só o que acontece. Loja não encontrada. Ou seja, a loja online deles é tipo o seu parente, né? Que some o ano inteiro e só aparece no Natal. Resumindo. Não adianta você investir, você empreender para você poder lacrar, para você ter representatividade. Sabe por quê? Porque negócios são feitos para ter lucro. Senão eles não sobrevivem. Um negócio, ele não é criado para poder exercer representatividade. Muito menos lacração. Não tem como. Por quê? Porque o negócio vai morrer e vai quebrar. Todo e qualquer negócio não vive de representatividade. Ele vive de vendas. Um exemplo é a Apple, que é uma empresa gigante, consolidada. Se essa empresa deixar de vender, se eles deixarem de vender celular, a partir de hoje eles deixarem de vender e falarem assim, agora nós somos uma empresa gigantesca, monstruosa, nós vamos viver de representatividade. Eu não dou um mês para quebrar. E eu falei a Apple porque é uma empresa gigantesca, mas tem várias outras empresas. E se qualquer outra empresa fizer isso, vai quebrar. E agora o exemplo está aí. Um negócio que tem mais de quatro anos. Há quatro anos atrás recebeu um investimento de 100 mil reais. Mas detalhe, uma grande empresária entrou como sócia do negócio para poder orientar. Além do dinheiro, iria orientar, iria ajudar o negócio a crescer. E hoje você nunca nem escutou falar desse negócio. Você só está escutando falar porque eu trouxe aqui no canal e eu estou comentando sobre. Então, já comenta aqui embaixo a frase que todo empreendedor e que todas as pessoas não podem esquecer sobre qualquer negócio e qualquer empreendimento. Quem lacra, completa aqui para mim, por favor, aqui embaixo, que eu quero ver o seu comentário. E para você que quer mudar a sua vida financeira ganhando em dólar, trabalhando da sua casa, sem precisar falar uma palavra em inglês, clica no primeiro link da descrição. Você vai para o meu WhatsApp, vai falar diretamente comigo. Eu vou te explicar como que funciona o meu método, que está mudando a vida de muita gente. Eu estou falando de muita gente, de pessoas comuns, pessoas que tinham trabalhos comuns, pessoas que estavam desempregadas, hoje já estão mudando de vida, ganhando 2 mil reais, ganhando 5 mil reais, 10 mil reais, até muito mais. E isso trabalhando de casa ou até mesmo conciliando com o seu trabalho. E você pode usar esse método para poder mudar a sua vida financeira também. Você não está falando com um aventureiro, você está falando com uma pessoa que já tem anos de digital. Eu tenho bagagem para poder falar para você que eu posso te ajudar a mudar de vida com o digital. Basta você querer, então clica no primeiro link da descrição e vem falar comigo agora. Está na hora de você poder viver a vida que você verdadeiramente merece, e não a vida que te impuseram todo esse tempo. Clica agora no primeiro link da descrição. Espero que tenha gostado do vídeo e a gente se vê, aonde meus queridos? No próximo vídeo.